Olá galera, estou aqui no começo do vídeo para falar para vocês que esse vídeo foi gravado em live, beleza? Lá no site roxo, então se você quer assistir os vídeos serem gravados ao vivo, o link da live vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Então, confere lá, vem com nós e bora para o vídeo! Olá, eu sou o Jones Martinez e sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais uma série de jogo que finalmente faz tempo que não tem. A última série acho que foi de Resident Evil 3 Remake, uma série completa. E hoje vamos de Resident Evil 5, eu estou na presença ilustre de filósofo Piton. Fala aí, Rafael! E aí? Olá, Rafael, é esse corno aí que manja mais de Resident Evil 5 que eu. Tem, 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 padrão. Chama ele para gravar aqui, uma gameplay, The Zoas, do Resident Evil 5. Não vai jogar aqui na barota? Vamos lá, selecionar o capítulo, capítulo 1. normal, normal veterano, cara beleza, eu vou eu vou der Sheva Sheva, Shiva, Shivana Rihanna, sei lá chamem do que vocês quiserem FIA FIA partida agora deixa eu chamar o clã pronto, é só sentar aí vamos ver quantos episódios vai render essa quase série ah, eu vou tirar isso aqui ah, eu vou fazer depois eu faço vou passar do topo tá bem, mano? já está pronto ah, mas, ah, tá brincando que eu vou ter que comprar de um em um oh meu Deus do céu comprar de um em um esse trem pô, isso aí você vai conseguindo vamos, chega já comprei muito acho que não vai ter mais nada deixa eu só trocar pra isso aqui vamos lá as que de cima nós vai ficar de boquinha fechada é nóis oi, 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 oi oi oi, oi oi, oi Aplausos Aplausos A話ada Aplausos 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 como Raccoon City, foi inévitável. Quando a panique se estima, governos do mundo se tornaram para o Conselho Global Pharmaceutical Consortium, que formou a União Anti-Terrorismo BSAA. Os operadores do BSAA foram enviados para infiltrar e neutralizar bioterroristas hotspots, restaurando segurança e estabilidade para várias regiões no mundo. Bem-vindo à África. Meu nome é Cheva Alamont. Chris Redfield. Sua reputação te acreditou, Sr. Redfield. É um honro. Só Chris, obrigado. Então você vai me acompanhar para a destino? Sim. Tensões estão chegando desde o que mudou em governos. Não é bom. Intel diz que é um lugar para os terroristas agora. E eu não vou estar feliz de ver os Estados Unidos. BSAA ou não. É por isso que eu me apoiar. Eu vou fazer uma agência. Eu tenho certeza que você vai fazer bem. Tudo bem. Tudo bem. Você está bem? Sim, desculpa. Não há nada. Vamos lá. Não há nada. Você não precisa se touchar. Vamos. Tem uma coisa que eu sei. Eu tenho um trabalho para fazer, e eu vou ver isso. . É garagem, estamos indo para o controle. ...E... peraí, deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um negócio que o som do jogo tá baixo. Nossa Senhora! Tava baixo com um cacete o som do jogo, cara. Eu quase não tava escutando a cutscene. Tá muito baixo nas configurações. Agora tá alto demais, né? Tem, não tem, não tem! Tem, não tem! Tem, não tem, não tem! O que foi tão acusado? Boa lá! Boa! Boa! Vocês estão aqui! Venha! Bem-vindo! 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 Você também! A primeira coisa que eu ouvi... Pensei quando eu ouvi esse cara Foi aquele seu vendedor dito Tá ligado? Ah, pode entender! Às vezes eu pensei também ... 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 Vámonos! Você está bem? É o bicho vindo, meu irmão. O que aconteceu? Eu não sei como os zumbis que eu já vi. Pergunta, você vai querer ficar matando os caras ou vai querer ir embora direito? Ah, vamos embora. Ficar matando os caras errado. Oh mano, sabe um bagulho que eu vi? É que a gente não precisa matar todos os caras para dropar o tesouro. É porque o tesouro ele dropa de um zumbi específico. Que vem ali pela direita do corredor. Tipo, então se você esperar ele... Se você esperar ele... Se você esperar ele e não... Tem que esperar o diabo. Que merda, hein? Eu fico enganado. É mano, eu tava vendo... Aqui eu tava vendo uma... Uma speedrun. E aí o cara comenta e faz isso. Tá ligado? Ele comenta e explica o rolê. E aí... Olha o restart aqui mano. Eu quero dar um restartzinho. Ah, esse aqui é mais manjador que eu. Eu aviso quando for pra restart. Quando for pra tocar de arma. Tá, beleza. Vamos deixar. E aí... Vamos pro replicar o sonho. Não tem problema. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Vamos para você. Você não sabe o que você está falando. Você pode me ouvir. Espera um minuto. A gente... O que foi? O que foi... O que foi? 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 Esse é um brabo. Aí. É rapaz. Parece que alguém perdeu a cabeça. Ai, rapaz, olha os caras todos com o Sharingan, mano. O que o homem falou? O que o homem falou? O homem falou. O homem falou. O homem falou. O homem falou. O homem falou prazer, Itachi. Vamos matar geral. Mas você que é o forte, você que é o forte, empurra o babuzinho lá, cara. Enquanto eu fico aqui na ma... na ma... na ma... na ma cutagem, fico ruim. E aí? Agora eu faço a granada de um bico. Vamos matar o filho da puxão, que é paluno. Agora é só esperar os caras rindo. Só esperar os caras rindo. Só esperar os caras do outro lado. Vamos matar os caras rindo. Vamos matar os caras rindo. Isso aqui é o anel do cara, literalmente. Kurt, venha. Os caras rindo. O que? O que? É o anel, o anel que se inventa. É aquele mesmo. Você ouviu isso, Shella? Vamos lá. Eu só espero que ele venha aqui. Vamos matar os caras. Me pegando aqui. Opa, chegou. Chegou o bravo. Chegou o bravo. Chegou o bravo. Chegou a parede. Tomou. Pegou. 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 a parede. A parede? É verdade. Aqui é a lei da sobrevivência. Pegou o Lucio que ficou sem reserva. Tem uma casinha com as granadas ali. E eu já fui primeiro que você E eu não queria ver Tô dando um baile nos caras aqui Aqui tem a arminha pra quem quer Ele caiu Ele tá apanhando Ele tá apanhando aí, cara Que isso, que isso, mano Que ousadia Eu quero dar ousadia e alegria aqui pra todo mundo Achei uma arminha Achei uma arminha Achei uma arminha Ai, eu tô fundo Achei uma arminha Só um pouquinho Cadê você? Você tá ali naquele barzinho em cima lá É oi 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 1 vai subir aqui não é mais o o o o o E aí o cara tá vindo Tá vindo a família A família tá vindo A família nunca a gente deixa um ao outro É isso ai Oh mano eu vi que o O blog me fixe ficou off mano Eles vindo né cara que difícil Melhor site pra Banca O nosso site lá onde eu também Verzinho ele também ali Pau fora Mas não tem problema não Cara eles não tem que De Um Ele sempre volta Não tem problema Não tem problema Não tem problema É família Primeiro capítulo Feito Aquele S Maroto E A gente vai ensinar o primeiro episódio Por aqui Então Se despida aí Sim Até o próximo vídeo É nóis Vamos aí É isso ai Então é aquele rolê Se você curtiu o vídeo deixa o like Compartilha com os amigos Falou E até o próximo episódio galerinha Falou E agora Concorda Tchau Tchau O que é isso?